A gente vê como ações regionais, a gente tem uma loja boa, e tu criando ações, a pop-up nada mais foi que uma ação de marketing nossa. É uma loja, tu vê como é o crescimento no lugar, entendeu? O Recife dá um salto... O Recife é nossa loja, no Recife a gente abriu em novembro do ano passado, e já através do localista a gente vê o que irradia o ponto de venda para as pessoas. Por isso que eu falo assim, da pop-up, do ponto de venda, o ponto de venda irradia a marca, é super importante, ele é importante. Então hoje o Recife já é praticamente a segunda praça que mais acessa o site. Então daí tu começa a perceber que tem realmente uma lógica, tem uma lógica entre a estratégia do ponto de venda, o site, a coleção, então a polícia está tudo junto, convergindo mesmo.